E aí jovens, dando continuidade a nossa exploração aqui do jogo do Assassin's Creed, a gente está na região de Biócia, terminamos de explorar colinas do renascimento e agora nós iremos fazer o monte Helicon, certo? Nossa, vai que legal, é isso? Cadê, 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 cadê? Vamos logo pra cá Oh 3 2 3 2 2 2 2 2 O que é isso? O que é isso? O templo de Atena e Tônia Uma plaquinha aqui, uma tabuleta Tesouro, soltar o escabolo aqui Mais um negro pra soltar Epa, pra ir pra onde, guerreiro? Não era que ele se empolga na escalada Puta, velho, mas não... Ah, tá, mano Mais um, hein? Morreu Vai, garotão, né? Acerta Beleza, concluímos aqui Agora a gente vai vir pra cá, pra essa cidade E aí? E aí? E aí? O que é que você está fazendo? O que é isso? 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 O que é isso?